Música E fala galera, beleza? Quem fala aqui é o David Gonçalves Vamos jogar Dead Effect 2 Eu joguei um pouco aqui, só pra não passar de noob no primeiro episódio O jogo é bom e tipo, o jogo pesa Um giga Mas joga é bom, isso que importa Vamos dar um play e um new game E aí? Não, eu prefiro que essa corna mesmo E aí? Normalmente tem como pular É mesmo, é? Ela Normalmente Nossa mano, parece a dengue ali, ó Eita coção Bem no cantinho Ali ó No escândalo tá escrito Badfly Badfly Aqui ó Parece a dente Ou não Ou não Capítulo 1 Tá bom Eu não quero me passar de noob Mas só que tipo Vamos logo Onde 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 Cinco anos Depois Cinco anos Depois Onde Onde É Onde porque tira a minha webcam, tem aquelas coisinhas ali, ver se é de minha na sorte ou colocar a webcam aqui acho que vou colocar aí mesmo, também aí, vou abaixar um pouco só para não sair tanto assim acho que essa que está melhor, e bora, como é, segura, opa, aqui ó o meu ae, sou hacker, nossa nossa, ainda vem dinheiro, opa vamos, vamos meter bala, também aí eita tá bom, né opa, tem munição será quem está aí? eita, o que é aquilo? o que é aquilo? o que é aquilo? ai afaste-se senhor afaste-se não falei para se afastar falei, eu falei para se afastar precisar chamar o mecânico aqui afaste-se senhor afaste-se senhor eu falei meu deus mano, ninguém, opa vou não dar chocada em todo mundo bumba opa é, tá, eu colovalo, não tive minha mãe mandou a dance vou ir aqui mesmo opa, tem dinheiro que não sei para que serve, mas tudo bem e tipo opa tem um cartão de crédito aqui não é celular mesmo tablet um tablet errei, opa o que é isso? o que é isso? o que é isso? vai né será que esse morto está morto? não sei né, está morto vamos trocar a chica eita o que é isso meu? ah tá furo, tá furo, tá furo ai ferrou ai ferrou preciso dar uma de precisa dar um de não sei o que eu vou dar tipo vou dar barba na cara de todo mundo uma dádiva dos ninjas duvida headshot headshot ai caramba, depois de 5 mil balas eu consegui acertar meu deus senta aqui senta aqui a forma que os zumbis mano eles correm de um jeito meu deus tá é, vou pegar aqui munição porque eu gastei pra caramba errando 5 tiros em um jumbi que estava quase morrendo e que que é isso? ai achei um tablet porque não usa pra ver vídeos no youtube como o meu tá, que bó também né, eu estou no espaço não tenho wi-fi no espaço ou será que tem? tá, é bó aqui, eita será que está morto? está saindo sangue mas não sei se está morto é, opa acabe de opa, que que é, o que é? que que é aquilo? alô senhor, tudo bem aí? tá gostando? uma dádiva dos ninjas faleceu é, morreu eita pera senta aqui é, morreu uuuuuh uuuuuh good the power of the generator tá, é, não ali, ali ali, ali eu fui ali eu sei porque eu estou escutando essa mulher né mas tá bom tá bom tá bom ai ai consegui que bó é diferente ai tá pegando fogo bicho sai daqui sai daqui sai daqui carrega idiota carrega aí ueli vem pode vir Vem touro Vem touro Eu errei Eu acho que eu não sou muito bom com tiro É só falar isso que eu dou um headshot Tá bom Tirando o que estava perto Olha o focado Eu jogo um headshot Mas dá medo quando eu vi um biscoito E agora? E aí eu volto Será que vale a pena Usar o soque? Sai daqui Se afasta Se afasta Se afasta Vou mandar você se afastar Se afasta senhor Você não vai ter que me lidar com minha arma Troca aí Senão vai ter que me lidar com minha arma só Choque Na cabeça Bimba Se que tivesse dois tiros direto Pronto Agora pode mudar para a pestolinha Que me talhadora Que me talhadora Tá bom Vamos abrir aqui Eita Que que é? Que que é? Não entendi Mas tudo bem Eu só fiquei clicando que nem uma bestada aqui na tela Mas tá bom É Vamos vir aqui no Fallon Fallon Que bosta É Tipo É Tipo Eita Fogo Bicho Olha Tem fogo Nossa Que Bosta Olha Calma ai Eu preciso usar esses dois dedos Ou melhor Eu uso esse Ah eu só preciso de um dedo só ficar assim ó Pronto acabou Agora vamos ir e tipo abrir essa porta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Meu Ele fica passando muito longo Meu Carrega 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 Toma Calma ai Eu ia que eu tava todo caindo aqui na cadeira Fallon Meu Eu não vi o bicho Ó Eu só coloco só esse dedo aqui ó E tudo errado Ainda detecta Vamos ver se tem mais zumbi pra matar É Meu Deus Que elevador Que elevador Que elevador É aquele ali ó Então não sei porque eu Ah Danse eu vou carregar logo minha arma Ativando Que que isso? Fallon Ah tá Eu vou levar um subir Ae Ae O cara falou que ela Eita Que que é isso? É posso colocar pra mãe? Não É que ele tá loqued Tá loqued Mano ele falou que ela não é princesa Ai meu Deus Que desgraça Eu não tô entendendo esse cara Acabe com o cyber ardente Eu acabei Ae 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 Nossa, só ganhei ouro em matar coisa, headshot, só consegui prata, tá difícil, mas tá bom. Bom, gente, se gostaram, dê um gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva, se inscreva no canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de Dead Effect 2, valeu, falou.